Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos. Ei, Biri, dá uma olhada aqui. Ei, Biri, dá uma olhada nesse pesque-pague aqui. Aqui tem peixe, hein, bicho? Olha aí, Carlão com o Cidão aí louco para pescar aqui. Olha lá, é um caminho sem volta, cara. Depois que você vai para a pescaria a primeira vez, o cara fica doente. Olha aí, minha mãe sempre falava, filho, olha aí, dá uma olhada. Gente, olha aí, olha, pescaria é um caminho sem volta. Aí você entrou. Olha só, olha o Carlão. O Carlão é um fisca... Olha o Cidão, galera, no mulinete, dá uma olhada. Olha aí, olha lá. Olha aí, galera, dá uma olhada nisso aí, olha. O Cidão tá tomando linha, tá tomando linha. Olha, galera. Esse é um caminho sem volta, gente. Olha, deixou o camarada doente. Ah, meu pai do céu, como é que pode? Olha aí, olha, olha isso. Olha, coitado dos meninos, gente. Olha o Carlão. Olha o Carlão balançando a varinha lá, gente. Olha, olha esse pecado. Entrou nessa vida, gente, acabou, hein. Entrou, acabou. Ah, meu Deus do céu, olha aí, gente, o tanque aí, ó. O Carlão apessa em qualquer poça que aparecia na frente dele, dá uma olhada.